Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para nossa aula? Vamos começar? Mas primeiro, pega a sua garrafinha, deixa aí perto de você a sua água para você se hidratar. Este material da aula que a prof mandou para vocês e nós vamos começar a nossa aula. Aula 62 do dia 25 de maio, área de linguagens e o tema é oralidade. Vamos lá. Olha só o nosso calendário diferente de hoje. Isso mesmo, vamos lá. Dia 25, uma terça-feira. O mês já está acabando, né? Olha só a hora da história. Vamos lá? A Cigarra e as Formigas de Monteiro Lobato Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar o pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha e seu divertimento então era observar as formigas na eterna vaina de abastecer as tolas. Mas o bom tempo ao final passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco, se metia em grandes apunhos. Deliverou, socorresse de avenho. Manquito alando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tique, tique, tique. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. O que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama tosseira. Venham em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou de alto a baixo. O que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um excesso de tosse. Eu cantava, bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore, enquanto nós lá botávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que a sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha, tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Na nossa última aula, nós fizemos um estudo. Nós vimos um cinema mudo e nós também fizemos a leitura do mesmo texto. Só que quem tinha escrito foi Exopo. O final da história é parecido com esse? O decorrer da história também? Qual a história que você gostou mais? Por quê? Conta para a própria. A história tem o mesmo título, tem as mesmas personagens. Mas a história, era a mesma? Aconteceu as mesmas coisas? Na cigarra, cantou e brincou, se divertiu nas duas. Mas e a formiga? A formiga teve o mesmo papel? Desempenhou a mesma função? Teve os mesmos sentimentos e emoções nas duas fábulas que nós vimos? Hum, muito bem. Agora nós vamos estudar o texto. Qual é o nosso texto? A cigarra e as formigas, não de azul, mas de monteiro. Isso. Então, o título do texto, geralmente, ele vem mostrando as personagens. Nas fábulas, tá bom, meus amores? Nos outros textos, não. Mas, nas fábulas, geralmente, o nome dos animais que estão lá é justamente o título. Então, qual é o título do texto que nós acabamos de ler? Na última aula, nós fizemos a leitura de um texto muito parecido. Foi a cigarra e a formiga. Era algo somente entre elas duas. Nesse caso, não. Esse caso é a cigarra e as formigas. Quem é o autor desse texto que nós acabamos de ler? O autor. Isso, o autor é quem escreve a história. O nome dele é Monteiro Lobato. Lembra que na primeira aula sobre fábulas, a Pró apresentou um vídeo e fez vocês conhecerem a história de Exopo, Jean de la Fontaine, na França, e Monteiro Lobato, aqui no Brasil. Muito bem. Monteiro Lobato, fabulista brasileiro. Pegou várias fábulas de Exopo e transmitiu para a gente. Quem são as personagens do texto de Monteiro Lobato? Isso mesmo. A cigarra e as formigas. No caso, teve uma conversa entre uma cigarra e uma formiga. Mas, no início do texto, fala que a cigarra observava. Ela se divertia vendo as formigas trabalharem. No texto, também fala sobre um costume que a cigarra tinha. Lembra que nós já estudamos sobre costumes? Costume é um hábito. É algo que a gente pratica. E a gente nem percebe mais o que está praticando. A cigarra cantava e tocava. Mas ela tinha um costume. Qual era esse costume? Lembra aí do texto. A cigarra costumava ficar em algum lugar, fazendo alguma coisa. O que ela fazia? Ela costumava chiar ao pé do formigueiro. Muito bem. Você sabe o que é o chiar? As perninhas do gafanhoto e do grilo parecem ter os espinhozinhos. E aquele crin, 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 que o grilo e o gafanhoto produzem é estragando as suas patinhas. Se você já assistiu o Hotel Transilvânia, tem uma moscona que vive limpando a mão. Igualzinho a mosca de verdade. Pois é, na natureza, o gafanhoto, o grilo e a cigarra produzem um sonzinho, um encheado, um barulho inodinho, mas que depois cresce, como o barulho das cigarras. Quem mora, quem estuda, próximo a grandes árvores, quando está no pôr do sol, as cigarras começam a sua cantoria. E essa cantoria começa baixinha, baixinha, depois vai aumentando, aumentando, até ela ficar cansada. O costume da cigarra era chear ao pé desse formigueiro durante todas as estações. E além desse costume, ela tinha um divertimento. Ela se divertia vendo ou fazendo alguma coisa. Qual era o divertimento da cigarra? Com o que ela passava o tempo, se distraía e se divertia? Você lembra? Isso mesmo. Ela se divertia observando as formigas encherem as tulhas. As tulhas são os caminhos de dentro do formigueiro. Então, ela observava as formiguinhas indo para o mato, pegava as folhinhas, os grãozinhos, as sementinhas, as migalhas, e trazia de volta para dentro do formigueiro. E a cigarra cheava o pé da árvore e ainda se admirava, se divertia bastante, vendo aquele trabalho tão pesado e tão rápido das formiguinhas. Agora, qual foi o animal que a cigarra procurou para obter ajuda? Vamos transformar o lugar onde a cigarra e a formiga habitavam, num jardim. Pronto. Quais são os bichinhos que a gente tem no jardim? joaninhas, besouros, vespas, abelhas, borboletas, caracóis, caramujos, cupins, tatuzinhos, centopeias, aquela que você chama de engongo, isso. De todos os bichinhos que moravam naquela região, quando a cigarra precisou de ajuda. Pense aí, gente, estava chovendo, estava frio, a coitadinha da cigarra estava tremendo de frio, suja de lama, com asinha toda lá, quebradinha. Quando a cigarra precisou de ajuda, qual bichinho ela foi procurar? E isso muito bem, ela foi em busca da formiga. De tanto ela observar as formigas, naquele período em que ela tocava e cantava na árvore, ela pode perceber que a formiga poderia ajudá-la de alguma forma. A cigarra pediu o que a formiga? Quando a cigarra chegou na porta da formiga e fez... Falou de casa. A formiga, quando abriu a porta, perguntou o que a cigarra queria. Qual foi o pedido da cigarra? Você lembra? A cigarra pediu um agasalho. Você sabe o que é um agasalho? Agasalho é uma roupa quentinha, que a gente usa por cima de outras roupas naqueles dias muito frios. Na primeira versão de Exopo, quando nós fizemos a leitura, a cigarra procurou a formiga em busca de alimento, porque estava faminta. Nesta fábula, contada pelo brasileiro Monteiro Lobato, a cigarra estava com frio e ela pediu um agasalho. Na versão de Exopo, a formiga negou ajuda à cigarra. E na versão do Monteiro, será que a formiga agiu da mesma forma? Hum, vamos pensar. Questão 8. Pinte de verde a fala da formiga e de laranja a fala da cigarra. Na última aula, a Pró falou a respeito das fábulas. Que as fábulas são textos narrativos e curtos. Textos narrativos são aqueles em que uma outra pessoa conta a história e mostra os personagens e as suas ações, as suas falas. Na última aula, eu falei para você que dentro do texto, aonde tiver um tracinho antes da frase, é uma fala de uma personagem. É este tracinho aí. O travessão. O travessão, ele mostra no texto escrito, onde os personagens estão conversando, conversando, onde ele se pronunciando, onde ele está se expressando através da fala. Aqui tem uma conversa entre a formiga e a cigarra. Nós vamos pintar de verde? Onde foi a fala da formiga e de laranja? Onde a cigarra falou? Quem perguntou? O que quer? Foi a cigarra ou foi a formiga que perguntou? Hum, muito bem. Isso mesmo. Foi a formiga quem perguntou. Aí tem uma outra frase, que é a fala de personagem. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... Nem conseguiu terminar a frase de tanto frio. Quem foi que falou essa frase? Venho em busca de agasalho. Quem era que estava com frio, turminha? Hum, muito bem. Isso mesmo. Quem estava precisando se aquecer? Isso mesmo. Então, nós vamos colorir de laranja, porque essa é a fala da nossa amiga, a cigarra. E tem uma terceira frase, a fala de outra personagem que está no texto e somente elas duas conversavam. E que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? Quem foi que não construiu a casa? Quem foi que não trabalhou? Então, quem foi que falou isso aí? Quem foi que falou? Quem foi que disse essa frase? Isso mesmo. A formiga fez essa pergunta para a cigarra. Através desse tracinho, desse sinal que a gente chama de travessão, a gente identifica lá no texto quantas vezes o personagem falou, quais foram os personagens que falaram, onde é a voz do narrador, onde não tiver o travessão, foi a pessoa que escreveu a história que está falando. Ele não é uma personagem. Personagens são os animais com características humanas que falam, conversam, ligam, resmungam e se conectam durante a história. No texto escrito, nós temos várias palavras. Nas últimas aulas, nós trabalhamos com segmentação, que é a separação das palavras numa frase, porque a gente sabe que precisa ter um espaçozinho em branco de uma palavra para a outra. E nós também trabalhamos com a separação das sílabas. No texto, nós temos palavras de uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas, cinco sílabas, muitas sílabas, ok? Mas a pró só quer três tipos de palavras. Nós já entendemos o texto, já estudamos o texto, que agora nós vamos para as palavras do texto. Encontrar palavras com duas sílabas. Vamos lá? Jovem. Fala jovem para mim. Fala. Jovem. Pronto. Agora vamos separar, ó. Jovem. Próxima palavra é tempo. Fala tempo para mim. Tempo. Isso. Agora vamos separar. Tempo. Próxima palavrinha. Baixo. Fala baixo. Fala baixo. Isso. Agora, ó. Baixo. Você viu como é importante seguir as regrinhas que a Pró ensina, as dicas? Os dedinhos no queixo, eles dizem exatamente quantas sílabas e quais as letrinhas que vão na sílaba. Ó, jovem. 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 Tempo. Tempo. Baixo. Baixo. Agora vamos passar para as palavras de três sílabas. E uma delas é cigarra. Ó, Pró. A senhora colocou a letrinha separada assim. Isso, meus amores. As letrinhas R e R e S e S dentro da palavra elas vão em sílabas diferentes, tá bom? Então, o nome é cigarra. Fala cigarra. Agora vamos separar. Cigarra. Garra. Isso. Todas as vezes que você vê dois R's ou dois S's juntos nós vamos deixar cada um numa sílaba. É o caso de cigarra cachorro que tem dois R's. De professor professora que tem dois S's na sílaba vamos separar. Um S fica com a primeira sílaba e o outro S com a outra sílaba. O R fica com uma sílaba o outro R com a outra sílaba. Próxima palavra formigas. Vamos lá? formigas. Três também. E alegre. Alegre. Temos outras palavras. A Pró escolheu apenas essas. E agora nós vamos para as palavras de quatro sílabas. a primeira é formigueiro. Mas não é aquele bolo gostoso da casa do bolo não. O formigueiro é a casa da formiga. Vamos falar formigueiro. Isso. Tem o I tem a letra I depois do E formigueiro. Vamos lá? Form mig queiro. Ó quatro pedacinhos quatro sílabas. E a próxima? Cansadinha. Fala cansadinha. Isso. Agora vamos separar. Cansadinha. Quatro pedacinhos quatro sílabas. E a próxima? Agasalho. Agasalho. Sigam as dicas que nós dermos para vocês. Tanto a Proélida aqui no YouTube quanto o professor ou a professora o seu professor ou a sua professora da sua escola que falar com você pelo WhatsApp pelo Instagram que manda atividade para você que de alguma forma conversa com você. Sigam as nossas dicas. Vocês só têm a ganhar e a aprender mais rápido com essas dicas. Vamos continuar. Encontre no texto palavras que parecem terminadas com I mas que são escritas com E fraco. Eu vou voltar para mostrar para vocês. Dessas palavras nós temos palavrinhas que terminaram com vogais. quais são as vogais A E E O U A palavra tempo baixo alegre formigueiro agasalho A letrinha O e a letrinha E nessas palavras estavam fraquinhas 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 O O ficou com o som de U e a letrinha E ficou com o som de I O tempo viu? Tempo alegre alegre ouve aí alegre sons fraquinhos e é justamente esse tipo de palavra que a gente vai procurar então qual seria a primeira palavra que termina com a letrinha E mas que tem som de I costume A cigarra tinha o costume Pobre Essas palavras estão todas no texto viu meus amores Aparece Árvore Ó Costume Pobre Aparece Árvore Triste Sabe Felicidade Aquele Todas essas palavrinhas são escritas com a letrinha E Mas como tem um som fraquinho a gente acha que é escrito com I e a regrinha que nós aprendemos numa aula anterior a esta é que o som de I se ele for fraco é escrito com a letra E Somente quem tem I forte como jabuti kaki guaxini Esses nomes são escritos com a letrinha I E agora nós vamos procurar palavras que parecem que foram escritas terminando com a letra U Mas elas foram escritas e são escritas e devem ser escritas com a letrinha O com o som mais fraquinho como no caso do tempo Aí ó formigueiro divertimento tempo todos ó todos abrigo seco seco alto baixo todas as letrinhas O acompanhado ou não de S no final teve o som de U um U fraquinho as únicas palavras que nós vamos realmente escrever com a letrinha U é quando o U tiver um som forte tipo caju urubu entendeu meus amores e assim nós concluímos essa aula de fábulas até a próxima uma Transcrição e Legendas Pedro Negri